Eu sou Marcelo Bueno, arquiteto ecológico, permacultor, fundador do IPEMA. O IPEMA tem a atuação em trabalhar no entorno da Mata Atlântica, capacitando as comunidades tradicionais na extração de frutos, capacitando milhares de pessoas do Brasil inteiro em permacultura, bioconstrução, como se tratar águas. Trabalhamos do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, um tempo nas escolas públicas, com as crianças. Conseguimos criar uma economia com a produção local dos agricultores, conectado com a merenda escolar da cidade. E ainda criamos uma rede, conectando todas as pessoas que tenham os mesmos objetivos em comum. O IPEMA é muito importante para a divulgação dessa prática mais ecológica e sustentável de ser. O objetivo dessa campanha é a gente angariar fundos para investir em novos projetos, em cursos online. Esses cursos online vão gerar renda para o IPEMA continuar vivo. O IPEMA é muito importante para a divulgação da cidade. Para a divulgação da cidade. Aécole é muito importante para a divulgação dessa prática. Já iniciamos a organização dos cursos Quando a gente conseguir arrecadar o valor da campanha Vamos dar prosseguimento à sua produção E lançar o mais rápido possível esse curso na plataforma online Faça parte dessas atitudes para um mundo melhor Colabore com o IPEMA Inaiyawe, Inaiyawe 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 Inaiyawe